A vida é a placa, a vida é a placa Onde em mistério tu te mostras Sem que os olhos possam ver Mas só percebe o coração que sabe crer Crer que o altar é o lugar da comunhão Onde o humano e divino dão-se as mãos E os sabores desta terra se misturam aos do céu Frutos da vida que nos mostram quem tu és Te adorarei, Senhor, de todo o coração Te louvarei, te bendito, te glorificarei, Senhor Enquanto espero a tua amor e o mal da vida Te recebem, eterniz a minha vida Tua presença, meu Senhor, posso sentir Vejo as pecadas que deixaste em meu jardim Onde as belezas desta terra Pronunciam as do céu Só pode ver o coração que sabe crer Crer que o eterno neste tempo já se faz Te adorarei, Senhor, te adorarei, Senhor, de todo o coração Te adorarei, Senhor, te adorarei, Senhor Te adorarei, Senhor, te adorarei, Senhor Te adorarei, Senhor, te adorarei, Senhor Enquanto espero a tua volta, vamos aqui Te receber em mim, eterniza minha vida Te receber em mim, eterniza minha vida Te receber em mim